Essa música eu ofereço para Maria Mulambo da Calunga e para todas as mulambos. Maria Mulambos. Laroyê, todas as pombagiras, pombagira e mojubá. Lá vem ela caminhando pela estrada, mulher mandingueira e feiticeira. Ela é a mulambo da estrada junto com o eixo tatacaveira. Lá vem ela caminhando pela estrada, mulher mandingueira e feiticeira. Ela é a mulambo da estrada junto com o eixo tatacaveira. Vem carregando seu tridente e levando todo o mal. Ela tem seus inimigos na ponta do seu punhal. Vem carregando seu tridente e levando todo o mal. Ela tem seus inimigos na ponta do seu punhal. Não brinca com ela, homem. Não brinca com ela, mulher. Ela vai te levar pro colo de Lucifer. Mulher mandingueira e feiticeira. Ela é a mulambo da estrada. Não se engane, meu amigo, com a sua gargalhada. Ela é a mulambo da estrada. Ela é a mulambo da estrada.